E vamos voltar ao vivo a Santos com a nossa repórter Priscila Doroche. A Priscila vai mostrar pra gente, em primeira mão, com exclusividade, o local onde vai acontecer a despedida, a homenagem ao rei do futebol maior de todos os tempos, dentro da Vila Belmiro. Priscila, com você. Bom dia. Oi, Thalita, Giovanna, bom dia pra vocês que acompanham o Fala Brasil também. Com exclusividade, a gente entrou na casa de Pelé por 18 anos, mas a eterna casa de Pelé, a Vila Belmiro. O Roberto Bergamini vai mostrar pra vocês os últimos preparativos. Duas tendas brancas montadas no meio do campo, né, que foi o tapete verde de Pelé, por mais de 20 gols que ele marcou aqui na Vila Belmiro e esse gradil. Como é que vai funcionar aqui, Thalita, Giovanna, você que nos acompanha em casa? Eu vou descer aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, arquibancados, colegas da imprensa, o público vai entrar pelo portão. Os dois portões aqui, ó, na lateral, vão passar por esse gradil, não vão poder parar. Ali vai estar o corpo de Pelé, vão contornar o estádio, né, por dentro do gramado, e aí vão sair pelo portão 7. Lembrando que o velório do rei Pelé inicia nessa segunda-feira, às 10 da manhã, e é aberto ao público. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigado. Obrigado.